E agora vocês vão conferir um destaque esportivo diferente e eu peço a todos vocês aí de casa que prestem bastante atenção nesta matéria pois vocês vão conhecer um projeto social de boxe em Cobilândia que vem mudando a vida de muitos jovens e transformando a dura realidade que eles vivem. O projeto social Rboxe nasceu há três anos e atende a crianças e adolescentes em zona de risco ensinando esporte. E o projeto social Rboxe abre suas portas não só para a comunidade, abre também para alguns adolescentes que estão em conflito com a lei do IASIS. A gente vai conversar agora com o subgerente de esportes do IASIS para saber como é que funciona essa parceria entre o IASIS e entre aqui o projeto social do Ronaldo. Nós temos um projeto no IASIS chamado Realizando Sonhos. É um projeto que ele tem como objetivo buscar empresas, instituições fora da unidade para que a gente possa tentar inserir nossos adolescentes em atividades esportivas externas. E ficamos muito felizes com o projeto Rboxe do professor Ronaldo que abriu as portas para a gente. Hoje nós estamos com quatro adolescentes aqui no projeto dele treinando. Já vem demonstrando evolução. O professor sempre me falou que elas se dedicam bastante e elas estão gostando muito. E é isso aí. A gente tenta trazê-las para o esporte, que a gente usa o esporte como uma ferramenta. Como é atrativo para esse público jovem, o esporte, a gente busca no esporte os princípios básicos, como o espírito esportivo, o trabalho em equipe, o respeito ao próximo, não só a luta em si. Com muito esforço e suor, Ronaldo cria oportunidades para transformar a vida desses pequenos. Uma verdadeira lição de vida. E agora vocês vão conhecer o idealizador desse projeto que ajuda todas essas crianças aqui de Cobilândia. É o Ronaldo Ribeiro, mais conhecido como Ronaldo do Boxe. Ronaldo, como é que começou esse sonho de ajudar todas essas crianças com o Boxe? Na verdade, esse sonho começou dentro de mim. Isso assim, há 13 anos atrás, foram 10 anos sonhando, apenas só sonhando. Começou porque meus pais, eles tinham que trabalhar e a gente ficava em casa. E eu estudava e no outro período ficava na rua e tal. E meus pais tinham aquela preocupação. E como eu trabalhando de pedreiro, via os colegas, os parceiros de trabalho com a mesma preocupação que meus pais. E eu sonhei muito em um dia ser campeão, de lutar em Las Vegas, ganhar cinturão, todo mundo gritando o meu nome. E nada disso aconteceu. Então eu cheguei um momento que eu falei assim, pô, eu posso fazer alguma coisa, no caso com pouco o que eu aprendi do Boxe. E aí então foi onde surgiu a ideia de montar esse projeto. Depois de 10 anos sonhando, hoje nós temos 3 anos de realidade. E na verdade, eu sempre acreditei que um dia eu iria chegar em algum lugar. E isso aqui ainda é muito pouco do que eu tanto sonhei. Isso aqui pra mim, eu sempre digo que aqui é apenas a semente. Eu acredito que isso aqui pode muito mais. Porque o meu sonho é a gente ter um espaço onde a gente possa ter ali dentro, no caso, curso de informática, curso básico de inglês, curso de artesanato. Porque não é atender só os garotos que gostam do Boxe. É atender também a irmã desse garoto que não gosta de Boxe, mas que quer fazer, no caso, uma atividade, que seja um artesanato, alguma coisa. Então é essa a ideia do projeto. É um projeto realmente social. Muito legal o projeto Rbox, não é? Se você é empresário, se sensibilizou e quer ajudar, é só entrar em contato com eles, procurar na internet. Projeto social Rbox, que você vai achar o Ronaldo e vai ajudar todas aquelas crianças. Gostaria de mandar um beijo especial para ele e dizer, Ronaldo, muito obrigada por provar que ainda existem pessoas puras no mundo e que tem a vontade de mudar as coisas sem ganhar nada em troca. E se sentir feliz apenas realizando os sonhos daquelas crianças e a felicidade delas. Um beijo também para o Silvio, que me apresentou a Ronaldo e tornou essa matéria possível. Tchau, tchau.